Para aproveitar também a oportunidade de conversar com o vereador Cássio do Banguê, rapaz, eu já tinha visto, sabe, pedido de patrocínio e outras coisitas mais, mas um ultimato assim, ao vivo e a cores, em plena sessão da Câmara de Vereadores do município de Pacarruz, como é que foi aquele negócio ali? Ou o Luiz apoiava ou como é que é? Conta aí, Cássio, bom dia. Bom dia, bom dia Chico Neto, né, a gente sabemos o grande apoio que o Luiz da Infornet dá aqui em todo o Pacarruz, e nós lá do bairro Banguê, junto com toda a comunidade, todos os amigos da gente, nós estamos sim fazendo um dia de carnaval, né, domingo, dia 3, começando a partir de 12 horas da manhã até 7 da noite, nós sabemos a situação que está passando na nossa cidade, né, mas nós não pudemos, né, deixar a cultura do nosso Brasil, Ceará, que é o nosso carnaval, e não fazer um diazinho de lazer, né, para aquela comunidade, e nós estamos sim já planejando, já fazendo projeto já, para domingo nós fazermos o nosso carnaval lá no Banguê, só um dia, né, um dia de domingo, que não dá para fazer os quatro dias, mas fazer pelo menos um, e lá nós temos o Te Mato Luiz, se ele não der o patrocínio... E ele disse, o teu é dele. Se ele não der o patrocínio, nós vamos pegar o adversário, que é a Brisa Neto, né. É o chamado Te Mato. É o Te Mato, ou faz, ou... Tenho certeza que outro vem e faz, mas é uma brincadeira, Chico Neto, nós temos aqui mais agradecer as pessoas, nos ajudar a fazer essa festa, essa brincadeira tão importante, eu tenho certeza que vai ser o primeiro carnaval da organização da turma lá do Banguê, que temos esse apoio sempre com a turma, e vai ser domingo essa grande brincadeira, e aproveitar aqui, né, desse momento, explicar as pessoas do nosso projeto e requerimento que nós fizemos nesta casa hoje. Um foi a criação do lixo, né, pedindo mil tambores de lixo, junto com a Associação Morada do Banguê, que esse projeto já está há vários tempos, que nós venhamos tentando fazer naquela comunidade, ser um plano piloto, já vimos várias cidades, nós andando por aí, vimos a organização do lixo. E eu sempre falando do lixo aqui em Pacaju, não é só aqui, em todo canto, aquela situação das próprias pessoas que fazem a colocar o lixo. Eu moro numa rua, Chico Neto, e semana passada nós mandamos limpar lá a rua, pedindo lá o Caica, e nós tiramos três carrados de lixo, é uma rampa de lixo. E lá nós pedimos à população ao redor da gente para não colocar mais aquele lixo. Vai lá agora que tem quase uma carrada já na rua. De novo. De novo, né. Aí eu te pergunto, quem foi que colocou esse lixo? Foi nós mesmo, ser humano. Pois quem faz a própria sujeira da rua é nós, ser humano, né. E a gente hoje estamos tentando fazer esse projeto lá no Banguê, entregando mil tambores, né, nós estamos nesse prédio. Tambor de grande porte? É um tambor, Chico Neto, que não pode ser grande demais, porque tem que jogar, né, para o cara colher lá em cima do carro, né. Ele tem uma zeia, vai ter uma tampa, né, vedando todo o lixo, porque a coleta do lixo, três vezes por semana no Banguê passa. Se não passa, não passa no Banguê passa. Segunda, quarta e sábado, lá no bairro de Banguê, passa a escola de lixo lá no bairro de Banguê. E nós vendo aquela situação, dá a turma juntar aquela sacolazinha, depois tem que passar e joga na rua. Pois tendo aquele tambor, vai botar dentro, vedo aquele tambor, quando for no dia de passar o carro do lixo, bota para fora o lixo. É uma maneira de reeducar. É educar, né, e vamos fazer essa planfetagem, mostrando casa em casa, independente de política, mas nós temos que abraçar esse caso. Esse caso está acabando com o nosso planeta, né, o nosso mundo, que é o lixo. Eu acho que cada um tem que se preocupar com essa situação, né, de nos ajudar a fazer esse projeto, né, que eu tenho certeza que nós vamos ser um plano piloto aqui em Pacajus, e se der certo, está em toda a comunidade, em toda a região, esse trabalho do tambor do lixo na sua casa. É um ponto de partida, né? Um ponto de partida. E aproveitar também, temos que um pedido de reforma do colégio. Augusto Cavalho, hoje, é um colégio... Augusto Cavalho e no Dedegama. No Dedegama, né, que houve aquela polêmica, mudança de aluno, de professor, e lá, graças a Deus, hoje, está todo mundo satisfeito. A gente era quadra lá? Não, nós estamos... A quadra lá estava numa situação bem... A quadra não foi arrumada, o colégio está precisando de uma reforma, né, o prefeito já está reformando seis colégios, e fui até ele, conversamos com eles, e ele disse para mim que o próximo colégio ser reformado, Augusto Cavalho, para... Na situação que está lá, hoje, temos mais de 500 alunos lá naquele colégio, né, o colégio hoje está em um grande posto, né, hoje, olha, se não for dos maiores colégios aqui de Pacajuzzi, porque liga Dedegama, Coab, Buriti, Banguê 1, e a gente tem esse pedido, e a gente espera que o prefeito faça o mais rápido possível, reforma aquela quadra, porque uma quadra dela tem que ser reformada, para dar o lazer às crianças, e a gente só tem o que agradecer aqui, principalmente a vocês que acompanham a gente dia a dia, e veem o nosso sofrimento, da gente querer ajudar as pessoas, e às vezes as pessoas têm que entender mal, até as pessoas acharem que a gente não faz porque não quer, mas todo mundo sabe... Ou até mesmo tirar o proveito da situação, né, proveito, até usei a tribuna, vocês sabem bem, nos acompanha, não é com o ano que você nos acompanha, o vereador Castro é o que menos não quer, mas todo mundo sabe... Ou até mesmo tirar o proveito da situação, né, proveito, até usei a tribuna, vocês sabem bem, nos acompanha, não é com o ano que você nos acompanha, o vereador Castro é o que menos não quer, mas todo mundo sabe... Ou até mesmo tirar o proveito da situação, né, proveito, até usei a tribuna, vocês sabem bem, nos acompanha, não é com o ano que você nos acompanha, o vereador Castro é o que menos não quer, mas todo mundo sabe... Ou até mesmo tirar o proveito da situação, né, proveito, até usei a tribuna, vocês sabem bem, nos acompanha, Não é com o ano que você nos acompanha O vereador Castro é o que menos Não quer Mas todo mundo sabe Até mesmo tirar o proveito da situação Até usei a tribuna, vocês sabem bem que nos acompanha Não é com o ano que você nos acompanha O vereador Castro é o que menos Não quer Mas todo mundo sabe Até mesmo tirar o proveito da situação Até usei a tribuna, vocês sabem bem que nos acompanha Não é com o ano que você nos acompanha O vereador Castro é o que menos Não quer Mas todo mundo sabe Até mesmo tirar o proveito da situação Proveito, até usei a tribuna Vocês sabem bem, nos acompanha Com o ano que você nos acompanha O Vera do Cássio é o que menos Não quer, mas todo mundo sabe Até mesmo tirar o proveito da situação Proveito, até usei a tribuna Vocês sabem bem, nos acompanha Com o ano que você nos acompanha O Vera do Cássio é o que menos Não quer, mas todo mundo sabe Até mesmo tirar o proveito da situação Aproveita, até usei a tribuna, vocês sabem bem, nos acompanha, com o ano que você nos acompanha, o vereador Cássio é o que menos não quer, mas todo mundo sabe. O que é mesmo tirar o proveito da situação? Aproveita, até usei a tribuna, vocês sabem bem, nos acompanha.